É galera, 7x0, vocês sabem que é em cima de quem foi isso? De quem? De quem? Devagarzinho, 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 devagarzinho É ilha, é ilha, tá gostando? Foi bom não Foi bom não? Não tem que eu não fiz nada não, eu joguei Tem problema teu, não é meu não, mas eu gostei A festa da bola eu não quis entrar não Valeu galera, 7x0 Fim de papo por aqui Fim de papo